Olá, bom dia! Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você e essa palavra está em Isaías no capítulo 54 e no versículo 17. Acompanhe comigo! Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás, esta herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Vem de mim, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O que quer dizer essa ferramenta? Toda mentira que inventarem contra você, essa mentira não prevalecerá. Toda o engano que for levantado contra você, esse engano não prosperará. Toda calúnia levantada contra você, essa calúnia não prosperará. Toda preparação do inimigo ou de pessoas que tentam derrubar você, não prosperará, porque a mão do Senhor estará com você. Mas para que tudo isso aconteça, mas para que essa proteção aconteça com você, você precisa estar na presença de Deus. Às vezes nós queremos que todas essas proteções, elas venham sobre nós, mas nós não damos um passo para Deus. Meu querido, para que as ferramentas dos inimigos não nos atingem, nós precisamos estar com a nossa vida na direção de Deus. Nós precisamos parar de enganar, precisamos parar de mentir, precisamos parar de cometer os atos errôneos que nós cometemos, nós precisamos buscar os caminhos do Senhor, precisamos estar mais na presença de Deus. Nós queremos que Deus nos proteja de todos os inimigos, isso é ótimo. Nós queremos que as promessas de Deus, elas cumpram nas nossas vidas, isso é fantástico. Agora, para que isso aconteça, meu querido, nós precisamos ter a nossa vida no altar de Deus. Nós precisamos parar de fazer as coisas erradas que fazemos e pensamos que está certa. No livro de provérbios está escrito, há caminhos que para o homem parece perfeito, mas são caminhos que conduzem à morte. Dê uma analisada no seu caminho e vê qual é a qualidade do caminho que você está caminhando. Se o seu caminho for bom, Deus vai tirar as ferramentas dos inimigos contra você. Agora, se os seus caminhos forem mal, um caminho de mentira, de engano, de prostituição, de drogas e de um monte de outras coisas, pode ter certeza. As ferramentas dos inimigos, elas serão contra você sim. Não tem como eu mentir para você. Você só será livrado se você tiver a tua vida, os teus caminhos na presença de Deus. Essa é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã. Um abraço a você.